Olá, querido amigo, meu nome é Simba E hoje eu vou te mostrar pra vocês uma das coisas mais gostosas do mundo Chamada tênis É muito, mas muito bom pra você morder, roubar os cadastros, estragar o inteiro Mas em um ano eu vou ficar sabendo Porque senão... O que, meu filho? Meu mano descobriu O que que é isso? Um avião Não tá vendo não, meu filho? É um tênis Não, mas esse tênis, ele não mate ninguém aqui dentro de casa Aqui eu encontrei ele na rua Mas como você acha, Ana Rússia, não sai de casa? É que eu tenho alguns esconderes secretos Quer dizer, quer dizer, olha o passarinho azul Meu tênis é minha mãe É, mas eu nem sabia, ela nem falou nada Simba, cadê meu tênis? Um chulé, mas fazer o quê? É, isso é verdade, tá tirando o queixinho Ah, meu tênis, hein? Tá gostoso? Tá muito bom!